A primeira reunião do mês de abril da Comissão de Constituição e Justiça tinha em pauta 31 projetos para aprovação. Destes, oito receberam parecer favorável e seguem para a votação em plenário. Entre eles, um de autoria do ex-deputado Reni Pereira, que propõe a inclusão do tipo sanguíneo e fator RH na carteira de habilitação. Por essa razão, como apenas está aumentando uma preocupação em favor do cidadão, o meu parecer é favorável, sim, pela condicionalidade e pela aprovação. De autoria do deputado Helio Rússio, o projeto sobre a utilização de massa asfáltica produzida com borracha visando a preservação no meio ambiente foi aprovado com uma ressalva do deputado Péricles de Mello. Também pode participar do processo estatório para execução de asfalto ecológico empresas que demonstrem capacidade técnica para execução de serviços de massa asfalto convencional. Todos os empresários falaram que é muito próximo um método do outro. Então, com muita facilidade, uma empresa que ainda não executou obra com asfalto ecológico pode vir a executar. A preocupação é que, aprovada essa lei, no processo estatório exigisse um acervo técnico de empresas restringindo a participação. Então, essa é a minha preocupação e não restringir a presença da saimenta. Alguns projetos receberam pedido de adiamento ou não foram discutidos por ausência do relator. Doze projetos foram rejeitados, entre eles a criação do serviço de teledengue de autoria do deputado Dr. Batista, a proibição de pulverização aérea com qualquer produto agrotóxico de autoria do ex-deputado Luiz Eduardo Cheida e o projeto do deputado Anivelli Neto, que obriga a instalação de aquecedor solar em projetos de habitação popular do Estado. Assunto que rendeu discussão. Nós estamos criando atribuições para uma Secretaria de Estado, estamos gerando custos para os projetos habitacionais do Estado, esquecendo-se de mérito e, principalmente, não cabe a nós, como deputados estaduais, estabelecermos normas técnicas sobre a questão de loteamentos no Estado do Paraná. O meu relatório contrário, o qual mantenho, é justamente isso. Nós estamos vendo a constitucionalidade e a legalidade do projeto, por isso parecer contrário, independente do mérito, que, sem dúvida alguma, é louvável. Obrigado. 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 Obrigado.